Era uma vez um moleque com a infância sofrida Perdeu sua mãe fatalmente quando completou 4 anos de vida Com um coração bem forte, sua única saída Era esquecer os problemas e seguir em frente com o que ele tinha O tempo foi passando e aos seus 14 anos Ele ficou abalado porque sua visão estava piorando E lá na sala de aula, os moleques te zoando Sempre chegava em casa com a cabeça baixa e triste chorando Em todas as orações, sempre antes de dormir Ele pedia pra Deus realizar seus sonhos de ser MC Hoje ele tem 20 anos e em sua letra ele diz Que conhece a dificuldade mas não conhece a palavra desistir Eu tô atrás do progresso, sei que o mundo vai girar MC Marcon de novo e os invejosos vão ter que aturar Escuta esse recado, nunca pare de lutar Coloca na mão de Deus que os seus sonhos ele vai realizar Eu tô atrás do progresso, sei que o mundo vai girar MC Marcon de novo e os invejosos vão ter que aturar Escuta esse recado, nunca pare de lutar Coloca na mão de Deus que os seus sonhos ele vai realizar Coloca na mão de Deus que os seus sonhos ele vai realizar Coloca na mão de Deus que os seus sonhos ele vai realizar Era uma vez um moleque com a infância sofrida Perdoçou a mãe fatalmente quando completou 4 anos de vida Com um coração bem forte, sua única saída Era esquecer os problemas e seguir em frente com o que ele tinha O tempo foi passando e aos seus 14 anos Ele ficou abalado porque sua visão estava piorando E lá na sala de aula, os moleques te zoando Sempre chegava em casa com a cabeça baixa e triste chorando Em todas as orações, sempre antes de dormir Ele pedia pra Deus realizar seus sonhos de ser MC Hoje ele tem 20 anos e em sua letra ele diz Que conhece a dificuldade mas não conhece a palavra desistir Eu tô atrás do progresso, sei que o mundo vai girar MC Marcon de novo e os invejosos vão ter que aturar Escuta esse recado, nunca pare de lutar Coloca na mão de Deus que os seus sonhos ele vai realizar Eu tô atrás do progresso, sei que o mundo vai girar MC Marcon de novo e os invejosos vão ter que aturar Escuta esse recado, nunca pare de lutar Coloca na mão de Deus que os seus sonhos ele vai realizar Coloca na mão de Deus que os seus sonhos ele vai realizar Coloca na mão de Deus que os seus sonhos ele vai realizar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah